E aí pessoal, tudo bem? Seguinte, é um recadinho rapidinho, eu tô com um canal novo, se chama Mob Plays, o link tá na descrição do vídeo, passa lá e se inscreve. Super beijo pra vocês, tchau tchau! E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao Minecraft. Vida galera, estou aqui numa área ao lado da minha casa que eu fiz uma limpa, uma limpa geral mesmo. E eu tô querendo fazer aqui uma espécie de praça, sei lá. E vocês tão vendo ali que tem uma Drika Gamer ali atrás de mim, né? Só que eu sou a original. Aquela ali é a minha clone. Então galera, hoje nós vamos mexer com custom NPCs, tá? Esse mod é muito da hora, cara. Muito da hora. E eu criei aqui uma NPC com a minha skin, tá? Sem precisar mandar o arquivo da minha skin pro servidor e tal. Então, qual é a minha ideia? Bom, a minha ideia é a seguinte. Eu tenho vários inscritos lindos, amados, queridos que me adoram, que gostariam muito de estar jogando aqui, mas que infelizmente não foram sorteados, né? Não nessa etapa. Quem sabe mais pra frente, não sei. Porque tem muito jogo pela frente ainda. Então eu queria colocar alguns NPCs dos meus inscritos aqui, tá? O problema disso daqui é que eu acho que só vai funcionar com Minecraft original, tá? Porque eu coloco o meu nome ali no... O que eu vou mostrar pra vocês? Olha. Eu coloco aqui no campo aqui do jogador, tá? E ele já pega automaticamente lá da Mojang, lá, sei lá, tá? Do servidor lá da Mojang, tá bom? E ele pega a minha skin de lá. Se eu mudar a skin, vai mudar aqui automaticamente. Então o que eu vou fazer? Eu tô querendo pegar os nomes de vocês E como fazer? Criar aqui, né? Uns NPCs pra ficarem aqui andando, olha. Movimento, dá pra andar, ó. Ambulante, range de 10 blocos. Ah, blá blá. Acho que isso aqui tá bom. Ok. Ai, mas... Ela vai ficar andando. Aí tem um bagulho muito louco aqui também. Inteligência, editar, movimento. Animation. Sneaking, aiming, dançando também, olha. Quer ver? Vamos ver como é que ela vai se dançando. Olha só que louco. Ela tá dançando. Então, galera, eu vou colocar alguns NPCs aqui, ó. Ela vai andar e vai dançar, andar e vai dançar, andar e vai dançar. Que doida. Eu tenho aqui, é... Algumas skins que eu mandei pro servidor, porque essas eu vou precisar mandar. Que são skins das minhas, passadas, tá? Então, eu vou fazer aqui um esquema muito louco, galera. Então, eu vou fazer aqui uma coisa doida. Vou pegar a minha primeira skin. Redrica Gamer. Acho que foi em 2012. A minha primeira skin. E vou mudar aqui a textura. Eu mandei pro servidor. Customs. E deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Que tem várias skins aqui que eu mandei. É muito bacana. Olha, Drica 1. Essa foi a minha primeira skin. Ok? Voltar. E agora, inteligência, editar. Vai ficar andando normal. Beleza? Ok. Olha só. Essa aqui foi a Drica Gamer de 2012. Que massa. E agora eu vou criar a próxima skin que eu tive. Deixa eu ver aqui. Selecionar. Customs. E abaixar aqui. Drica 2. Cadê você? Eu não passei. Drica 2. Essa foi a segunda. Acho que foi de 2013. Então vamos colocar aqui o nome. Drica Gamer 2013. Muito louco. Inteligência, editar. Andando por aí. Muito bem. Tá aí. Essa foi a minha segunda skin. Nossa. Que maluco, cara. E elas estão conversando. Elas estão interagindo. Vamos para a próxima que eu tenho aqui. Vamos ver aqui. É... Bustons. Beleza. Brica 3. Essa aqui foi de 2014. Se eu não me engano. Ou 2013 também. Talvez. Essa daqui. 2014. E essa aqui é a de 2015. Essa aqui de 2013 também. Acho que foram duas que eu tive de 2013. Então eu vou colocar Drica Gamer 2013 B. E aquela vai ser a A. Inteligência, editar. Andando. Ok. Deixa eu só... Deixa eu ver. 2012. Cadê a de 2013? Sumiu já a mulher, mano? Tá aqui. 2013. Vem cá. Quero editar você em uma coisa. Essa aqui vai ser a A. Beleza. Muito bem. Agora eu vou criar a de 2014. Não é isso? É. Bora lá. Aqui. Ela entrou na água. Pelo barulho. Tá entrando na água. Essa aqui é de 2014. Drica Gamer 2014. 14. Inteligência. Ambulante. Ok. Pronto. Que louco. E por último. Já tá, né? A de 2015 já tá. Deixa eu excluir essa daqui. Apagar. Apagar, 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 apagar. Estão tomando banho. Essa aqui é de 2015. Vem cá. Drica Gamer 2015. Drica Gamer 2015. Ok. Tá aí. As Dricas. A evolução das Dricas, né? A evolução das Dricas. Pode crer. E então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Coloquem aí nos comentários o seu nomezinho no Minecraft, tá? E eu vou colocar aqui. Todo mundo que comentar aqui, eu vou colocar nessa praça. E eles vão ficar andando por aqui. Vão ser meus inscritos ambulantes aqui. Que vão ficar populando aqui a minha pracinha. Meu pomarzinho. Olha só meu pomarzinho que massa, galera. Tem muita maçãzinha aqui. Olha que gostoso, gente. Ninguém vai morrer de fome mais. Porque aqui, né? Tem maçã doidada. Então eu vou colocar vários inscritos populando aqui essa praça. Então vamos construir mais coisas. Vou falar pra galera vir aqui pra dar um geral. De repente eles têm uma ideia melhor aqui. Tem muito espaço. A gente pode construir outras coisinhas aqui. Sei lá. Né? Se vocês tiverem uma ideia também, coloquem aí nos comentários. Tá bom? E é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Tá anoitecendo já. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Porque isso ajuda bastante. Ajuda bastante na divulgação do canal. E por falar em canal. Vocês já se inscreveram no meu canal novo? É o Mob Place. Na descrição do vídeo tem o link pra vocês. Se inscrevam lá. Lá vai ser o canal onde eu vou postar só jogos de celular e tablet. Beleza? Então é isso. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, dricas.